DVD, DVD, DVD. Nossa, glitter. Loção. Bracelete horroroso. O cara mais solitário do planeta. Será que é do meu tamanho? Estava de dentes sem estojo. É nojento. Mas por que está tudo molhado? Mas será que ninguém mais usa DVDs? Agora é tudo streaming ou sei lá o quê. Parabéns, Netflix, você venceu. Nossa, nossa, nossa. O quê, o quê, o quê? Nossa, é um daqueles estojos de DVDs idiotas. CD de balada não, CD de balada não. O que tem aí? Bebiloide 2. Isso! Eu disse que precisava, tá me tirando. Diversão. Diversão. Dessa babaca e pastelão vai ajudar a gente a esquecer que estamos morrendo nesse buraco do inferno. Ah, espera, amiga. Ainda tem uma outra opção. O quê? O dia não acabou. Ai, nossa. E é... Qual é? Qual é? Selma. Selma. O filme do Martin Luther King? Eu sempre quis assistir isso aqui. Eu também deve ser tão comovente. Muito comovente. É. É uma história muito importante. Quer dizer, se esse vai ser o último filme que a gente vai ver, nós temos que fazer a escolha certa. Claro, sim. Então, é. Com certeza. Temos que ver... Selma. Sim. Vamos ver Selma hoje à noite. Legal. Ótimo. Então, querem que eu atire no...